Beleza, voltamos e já vou direto falar, vou tentar aquele negócio de novo, então vou cortar para quando eu conseguir Quero fazer logo esse negócio, acabar logo com essa porra Meu Deus, não acredito, não acredito Finalmente Me demorou muito, para falar a verdade Minha filha, agora eu não vou ouvir você não Vou direto levar você lá, porra Por que você não me chamou de alguém para vir te pegar? Eu não consegui pegar um sinal sobre isso, e clicar a minha cabeça Aqueles pernas, sempre cantando, não importa quantas vezes eu peço Eu ouvi que você está interessado em cuidar de alguns viajadores perdidos, por um preço E assim é, e assim é, e assim é Deixe o corpo, faça o gol Vamos lá, move, move Porra, isso só deu um dinheiro, mil, porra que bosta, cadê meu troféu Vamos lá, troféuzinho, aí Finalmente E agora? O que a gente faz? Eu não sei mais o que fazer, estou perdido Tem a missão principal, mas tem um outro negócio Que eu já vou fazer, que é com o Michael É tipo esse aqui Lembra que eu falei que Tem um negócio para você acessar o site lá do Como é que é o nome? Aqui, ó Epsilon Program Avalia a sua identidade Tem que completar, né? Se é ruim Não, sei lá Sim Sim, foda-se Você considera a atratividade relativa a sua própria atrat... Que? Sim Você tem uma marca de nascimento no osso? Sim Você quer ser famoso? Sim Você consegue olhar para as coisas e vê-las como metáforas de outras coisas? Como árvores e árvores? Sim Você consegue ignorar facilmente sua família inteira e começar a participar de um novo grupo de amigos? Sim Seus cheques têm fundos? Diz que tanto faz Não importa o que você fizer Não importa o que você responder Ah, podia ter feito isso antes, disse que vai demorar 12 horas, ah não, apareceu já Coloca que ia demorar 12 horas no jogo para aparecer, cadê? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah não, eu tô aqui Eu vi um negóciozinho Aqui, ó Strangers and Freaks É um monte de passo, tem um monte de coisa pra fazer Então eu vou fazer logo isso aí Então eu vou fazer logo isso aí Vamos cortar pra lá, né? Eu quero fazer esse negócio aí antes de acabar Mesmo que se eu selecionar um negócio eu posso fazer, mas eu quero fazer aqui logo Cuidado E aí E aí Sim, claro. Por que não? Porque alguns garotos chegam para a casa com armas automáticos, talvez? Eu estou com isso, amor. Você não precisa se preocupar. O dinheiro não importa quando você morre, pai. É apenas uma persona online. Foi uma satia ou uma parodia ou algo. Eu não quero dizer isso. Jim? Você está me levando o canão do Banham? Nesse corredor de arroz para me punir por trolarem você? Se apenas alguém me salvar... Vamos lá, filho. Eu vou lá logo. Você realmente é engraçado e interessante. Quer dizer, qualquer atenção é boa atenção, certo? Eu não acredito nisso, velho. Ei, na frente, ok? Não há razão de ser surpreendente de qualquer um atrás de nós. E se existisse, ele estaria lá para te avisar. Ele definitivamente não te mataria. Definitivamente não te mataria. Calma, trol. Você deixou seu direito de falar livre quando você insultou uma celebridade na internet. Foi um par de comentários. Alguma língua colorante. Ah... Foi uma desculpa. Se o escritor de comunidade lidar com o Heclo. Eu te bloquei. Você começou outra conta. Eu te bloquei novamente. Você começou outra. Mas o que você não contou é eu ter o dinheiro e os recursos para traçar sua IP. Eu conto em você ter melhores coisas para fazer. Bem... Eu não. Eu sou um homem louco. E a social media é minha vida. Isso me deu a reconhecimento que eu tenho sido deniado toda a minha vida. Eu posso fazer comensos e pronunciações e pronunciações. E apoiar a adelação. Banindo qualquer forma de descança. Eu sou um rei. E o grão é o meu reino. Ok... Isso é muito triste. Não se esqueça. Quando eu estou terminado, a única grão que você vai fazer é a verdadeira grão. Porque... Você vai estar em dor. Ah... Droga! Então onde que ele está veer? Que bosta... Ah... Também ali. Não mais sequestradores. Explica! Como é que eu vou fazer isso com o guri ali? Vou matar o guri. Eu não gosto de matar ele. Deixe-me de volta, meu garoto! Desculpe! Não! Você pode ajudar seu idiota, filho! Eu estou aqui, papo! Ele poderia sair do carro, né? Eu tenho que ir no carro. Obrigado! Caralho! Mano, você acha que está terminando? Sim, sim, sim. Ele está saindo. Você está seguro? Porque o cara está como um guri. E eu estou como o seu nemesis. Eu não iria tão longe. Olha, ele pensou que você fosse um pequeno ninguém. Agora ele pensa que você é um pequeno ninguém com um maluco para um homem. Ele vai ficar longe. Mas... Mas eu sou como o seu troll, papo. Só fudiu o carro, velho. Ele vai devagar pra caralho. Me chama um idiota, mas um troll? Jim? O que é um troll? Como um joker na internet. O que tipo de joker? 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 Como o que? Como alguém posta algo e você está todo tipo... Isso assustou? Você assustou, diabo? Oh, então joker que não é divertido. Não! Você não entende... O que? Você não entende... Eu fui morrer e eu tipo... O filho? O que é um maluco? O que é um maluco? O que é um maluco? E ele disse que... Ele disse que... Na verdade... Tem um problema com os homosomes ou algo... E é um maluco que o seu aluno survived. E eu disse que... É um maluco que eu survived... Vejo uma foto de si... En... 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 Onde é que é isso, velho? Estranho O que é esse cara de merda? Eu vou com a arma Agora eu tenho que voltar tudo de novo Essa porra Ai meu deus, a polícia Olha isso, que sacanagem Ai, não acredito Desapareceu o ponto de derrogação Vou fazer outro negócio É isso Sério? Você está seguro? Eu estou positivo. Olha, eu te amo. Eu vou cuidar disso. Eu acho que não então. Acho que era por causa da polícia. Então vamos lá fazer. Aqui tem um outro troféu que você faz com os três personagens ao mesmo tempo. Então depois que eu fizer isso aqui eu faço eles. É aquele carro. Puta, eu tenho que virar ali. Que bosta. Aí. Ah, ele está? É, se fuderia meu irmão. Só estou fazendo uma boa ação. Calma gente, calma. Está que pariu. Vamos deixar o carro lá e a gente segue em frente. A gente está quase lá. Não sei o que eu ganho fazendo isso aqui, velho. Além do negocinho lá no final. O meu... Como é que é o nome? Avaliação psiquiátrica. Que diz que tem, né? Eu vou ficar sem carro, velho. Sacanagem. Não sei lá. Eu vou ficar sem carro. É. Tem um carro. Um quilômetro E aí galera, se vocês gostaram do vídeo Clica no joinha, adiciona os favoritos Compartilha, comenta E se você quiser mais vídeos de GTA V Inscreva-se no canal E também me segue lá no Twitter É isso aí, valeu, falou